Continuando aqui o segundo vídeo, a respeito da doutrina de Augusto Cury, seu esquerdismo aqui, eu coloquei os inconsequentes com relação à esquerda, a esquerda é a mãe desse tipo de figura, dos inconsequentes, dos ultrapobres, dos bandidos, dos cativos, dos desajustados, dos covardes, dos usurpadores, todos eles são vulneráveis. Daí eu coloquei mais esse sentido, sobre que a esquerda comunista precisou cativar para se manter no poder, forte no poder, essas pessoas. O que Augusto Cury tem com isso? Só para relembrar, ele faz uma homenagem ao Nove Dedos, ao Nine, num livro chamado Dez Leis para Ser Feliz, ferramentas para se apaixonar pela vida do Augusto Cury. Então, infelizmente, a minha decepção, eu que já li bastante esse autor, tive que dormir com essa. Então, vulneráveis à doutrinação, então isso aqui é mais com relação a os inconsequentes são vulneráveis, os ultrapobres, eles chamam de lupin proletariado, os bandidos, os cativos de natureza, os desajustados, os covardes, os usurpadores, todos eles são vulneráveis à doutrinação. Como os que, como em cebola, e aí fazendo só uma imagem, depois de uma sessão, durante, na verdade, uma sessão de hipnose, naquele bem dormido, o cara fica hipnotizado, lógico, é feito um teste, tem aquelas pessoas mais propensas, ou mais vulneráveis, mais cativas, e aí começa a sessão de hipnose, e durante a sessão de hipnose, as pessoas confundem a cebola com uma maçã e comem o maior gosto. Assim são as pessoas vulneráveis à esquerda, geralmente os jovens, só que ao abordarem, ao acordarem, não só pagarão caro, nesse caso, pela escolha que fizeram, consciente ou inconsciente, como o restante, o restante das pessoas, que acabou tendo que ceder às exigências da maioria. Porque Marx pensou nisso, né, entre todos os poderes, já ele, o capitalismo, teria o poder principal, que ele compraria os outros poderes, mas, além do capitalismo, o poder era a maioria, seria a força, né, antes desse capitalismo. Mas é lógico que, daria a força para a revolução, mais ou menos, ao tempo, essa maioria desarmada, seria mais cativa, por isso, o interesse de desarmamento. O que que o Augusto Cura tem com isso? Ele apoia o Partido Vermelho, sabe, o Partido das Trevas. Não sei se apoia ainda, mas, pelo menos, nesse livro, ele mostra isso. Nós vamos chegar lá, num exato momento. Aí, a respeito da esquerda, só imediatistas, por isso, gastam tudo o que possuem, pensando apenas no hoje. Negando, então, as recomendações de Maquiavel, né, como disse que a melhor escolha, a melhor forma de se manter bem, é manter na provisão, né, não gastando muito, não contraindo dívida e aproveitando, não dizer, bom tempo a favor, né, aproveitando aí a tranquilidade, né, aproveitando a paz, o sossego, a calma, a calmaria, a quietação, né, aproveitando a bonança. É na bonança que se faz o pé de meia, né, o dique que ele chama, sabe, né, não é a bonança que se resolve os maiores conflitos, né, deixa de lado a cabeça quente, mas é na bonança que se mantenha, na tranquilidade que se mantenha a provisão. Quando tudo parecer quieto demais, é preciso poupar, porque a chance de, na sequência, as coisas não durarem, assim, por tanto tempo, né, bom ensinamento de Maquiavel. Dá pra ver o quanto Maquiavel era meio que paradoxal, né, ora, fazendo, dando conselhos que podem elevar com a lealdade governante, ora a sua proteção, né, então vai da absorção de cada um e do uso devido de cada ensinamento, né, acho que os autores têm um pouco disso. Legal observar que Cury foi capaz de se contradizer, de contradizer a doutrina que escolheu defender quando disse, e agora abre aspas, só reconhecem que são frustrados com relação aos jovens, né, quando olham para trás e veem seus mais belos sonhos destruídos, fecha aspas, com relação aos jovens, né. E muitas vezes a gente prolonga muito, por muito tempo, essa juventude, né, que é atraída aí pelo canto das sereias e tal, que é o meu caso. Assim como eu, que sempre esperei no estado um tipo de Deus, um tipo de maná revolucionário, né, e aí a pessoa cai depois, depois de ter caído como um patinho, uns acordam, outros não, né, acordam de uma hibernação utópica, e aí no meu caso aos 40 anos. E aí a gente, depois disso, aprende, é, e aí fica aquela lição do mal das escolhas inconsequentes, né, o perigo dessas escolhas. Aí continua, né, Augusto disse que alguns, por não terem perspectiva, caminham para um deserto, para um abismo, e aí os esquerdistas são especiais, né, caminham para os caminham, escolhem errado, o caminhão para o cativeiro, para a caverna, e muitas vezes por escolha própria. Por não fazer crítica da crítica, né, porque se a esquerda propõe a crítica, precisa então fazer a crítica da crítica. Por falta de empatia, a esquerda pensa no agora, no hoje, ignorando a ajuda do passado, ignorando as possíveis consequências de suas escolhas, o futuro. Como um jogador imprudente escolheu apostar tudo, inclusive aquilo que não é da sua alçada, não é da sua conta, da sua competência. O segredo do sucesso da segurança de um país, e aí é uma brincadeira, né, não está no Estado. A importância, pelo contrário, está em um Mike Baguncinha, o maior protetor que um país poderia ter, Mike Baguncinha. A doce mentira é a utopia do comunismo, em prol de uma terra perfeita. Muitos se lançam em busca de felicidade na terra, negando todos os acontecimentos do passado. E por isso, eles odeiam o passado, pois precisam desconstruí-lo para que a nova miragem possa ser acolhida. O homem errou tantas vezes e eles ainda mantêm o pensamento de um homem novo, de um homem renovado e tal, sem nenhuma prudência, né. Cúria concilia a sermos jovens e eternos, eternamente jovens, né, mesmo com os cabelos brancos, né, isso sem tirar nem pôr. É o tipo de concílio que estimula a inércia e a apatia. A esquerda não é simbólica. Eles se fazem de simbólicos, né, mas são literais, né, literais, literalmente. A esquerda tem esse aspecto coloridinho, assim, mas ela não sabe brincar, sabe. Tudo que elas escutam, elas escutam de forma literal, sabe, como se fosse verdade, como se palavra por palavra fosse verdade, né. Diferente do sentido figurado, né. Às vezes é carência mesmo de literatura, sabe, né. São materialistas, mas não empiristas. São antiempíricos. São racionalistas. Mas um tipo de racionalismo de gabinete, né, fora da realidade, que cria teorias sem contato com o real. Um tipo de materialismo sem prática, pois a maioria dos gurus da esquerda nunca pegaram o batente, nunca carregaram uma pá, uma enxada, um sacho, um rastelo, uma chibanca. Não experimentaram o trabalho braçal. Em outras palavras, né, eu não digo isso no sentido de dizem coisas sobre o pobre sem nunca terem trabalhado com essa classe. Estimulam, por meio de doutrinação, né, ganhar pessoas aí pelo fígado, né, pelo estômago, numa perfeita promessa de pão e circo. E aí, para finalizar, o autor depois, dessa parte, pelo menos, né. O autor depois, como um bom esquerdista, sorrateiramente, usou também do livro para atacar o capital, né, para atacar as pessoas ricas, como se a pobreza fosse sinônimo de virtude. E aí eu termino. Um forte abraço. Esse pedaço aí, né.